Música Fala aí pessoal, aqui é o Falo Rodrigo e vamos para Internacional e Atlético Goianiense É a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, é isso aí pessoal Vamos para esse jogaço, vale muito para as duas equipes, é um confronto direto entre o 10º e o 11º colocado O Internacional que está em busca de uma vaga na próxima Libertadores, está difícil, está complicado E o Atlético Goianiense que até outro dia brigava contra o rebaixamento, venceu duas partidas E agora também matematicamente tem chances de buscar uma vaga na próxima Libertadores É isso aí pessoal, bora para esse jogaço E é isso aí pessoal, e o Internacional já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo Ivo18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva para não perder essa reta final do Campeonato Brasileiro Ainda teremos a grande final da Copa do Brasil 2021 entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro Olha o Edenilson arriscando para o gol, espalma, o goleirão vai buscar por ali Fernando Miguel e é escanteio Chega e chega bem o Colorado partindo para cima O Inter que nas últimas partidas vende uma sequência bem negativa, são três derrotas no empate Por isso o time acabou caindo tanto aí, o Inter que estava bem ali, estava próximo do Corinthians, brigando ali no G6 Vem o Edenilson na cobrança, mandou lá dentro, primeira trave, corta bem o Fernando Miguel Moisés, tocou para a Saraiva, vem trabalhando a equipe do Internacional Moisés está com ela, segurou, tentou o passe para o Patrick Patrick, Patrick se esforça, domina ali pela esquerda, tocou para o Edenilson Vai encarar a marcação, intercepta bem por aqui a marcação do Atlético-Gueniense Que tenta armar o seu ataque Protegeu, segurou, Wanderson está com ela Toca para Igor Cariuz, 12 minutos de partida, por enquanto 0x0 É confronto direto, o empate aqui pode também definir a vida dos dois times Tanto do Inter quanto do Atlético-Gueniense E aí na última rodada apenas cumpre tabela Palácios dominou, tocou dentro da área Passou por todo mundo, incrível Passa por todo mundo, ninguém Para mandar para o gol E vem trabalhando a equipe do Atlético-Gueniense Igor Cariuz, domina aqui pela esquerda Adiantou para Ronald, ele segura, protege Toca para Matheus Barbosa Pinta lançamento lá na frente, Cuesta sobe firme Essa bola chega por aqui no Tyson Palácios, dominou, segurou, tocou para Yuri Alberto Dentou, passe a frente para Edenilson Aí a arbitragem para tudo Vamos conferir por aqui, vai marcando falta Falta marcada, falta para a equipe do Internacional Vamos ver quem está aí na cobrança O Edenilson se apresentou Temos Edenilson, tem o Tyson Nenhum aí super especialista As antigas, hein? Aqui para o da Alessandra Olha a caixa Vem Tyson na batida Para tentar colocar o Internacional na frente 24 minutos Aqui no Beira-Rio Tyson bateu para o gol Desvio Segura o Fernando Miguel Rola acabou amortecendo por ali na barreira Fica fácil para o goleirão Aí o lançamento Cuesta Dividiu Nossa, o cara deu um mortal ali Caiu em pé, bonitinho E vamos ver essa chegada da equipe do Atlético Goianiense Chega a Edenilson Tocou para Johnny O Colorado tem que partir para cima Edenilson recebe pela minha Deu um tapa de primeira buscando Yuri Alberto Melhor para a cobertura do Atlético Goianiense A marcação do Inter pressiona em cima 32 minutos Por enquanto 0 a 0 Baralhas Pintou o tapa Vamos ver essa cobertura E vem avançando a equipe do Atlético Goianiense Recupera Tyson pela meia Deu o giro Tocou para Johnny Vem avançando aqui pela meia Vem trazendo o time no comando de ataque Belo tapa aqui para Palacios Tentou a sequência Bola toca em cima da marcação E é lateral Lateral para a equipe do Internacional Palacios dominou Segurou Tocou Para Tyson Pode ser um grande lance Vai arriscar para o gol Segura Fernando Miguel Tranquilo para o goleirão Essa pressão na saída de bola Chega firme por aqui Trabalhando Segue o jogo Vem trabalhando Pressionou bem por aqui Palacios O Inter vem em busca do primeiro gol Yuri Alberto Luminou Limpou linha de fundo Tocou na meia Para o gol Gol Do Internacional Para abrir o placar no finalzinho da primeira etapa Para fazer a festa da torcida aqui no Beira Rio É gol de Palacios É gol colorado A jogada trabalhada ali Valeu pela pressão do Palacios Ele recuperou a bola no comando de ataque Abriu na esquerda Aí Yuri Alberto Limpou Tocou na meia Contou ali com A sorte E também Com azar Do Fernando Miguel A bola tocou na trave Bateu no goleiro E foi parar no fundo do gol É o Internacional Saindo na frente E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Roderio M18 Você tem Internacional 1 Atlético Goianiense 0 E a arbitragem Aponta a final É isso aí galera Final De primeiro tempo Por enquanto Colorado vai vencendo 1 a 0 E é isso aí pessoal E o Atlético Goianiense Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos Por aqui O Atlético Goianiense Que estava brigando Contra o rebaixamento É uma situação bem crítica Venceu o Bahia Venceu a Chapecoense E agora vai em busca De uma vaga na próxima Libertadores Pra você ver como Esse campeonato brasileiro É É diferente Eu ia falar outro adjetivo Mas eu vou colocar Diferente Dos outros né Um time que Duas rodadas atrás Tava Por exemplo Um time tava brigando Por Libertadores Perdeu 2, 3 jogos Caso do Inter Se complicou Não tanto Pra brigar Contra o rebaixamento Porque ganhar a ponta É mais difícil Do que Acabar caindo Na classificação Por exemplo Atlético Paranaense O time tava muito bem Chegou a flertar Com o rebaixamento Venceu aí Venceu aí A última partida Agora tá tranquilo Mas é um campeonato Muito maluco O campeonato brasileiro E vem avançando A equipe do Atlético-Guiniense Ronald Ele domina Segura Espera passagem No lateral Escapou bem Uma alternativa Para o gol Do Vasco E vem avançando Bem o Atlético-Guiniense André Luiz Levou na linha de fundo Tapa na meia Pro empate Lindo Golaço No Atlético Que letra De letra Que letra É Zé Roberto É gol de empate Acura aqui Nossa Mas foi um toquinho Tão Tão sutil Tão Suficiente E a bola foi devagarinho Para parar No fundo do gol É a virada Do Atlético-Guiniense É festa Do dragão Por aqui Já pensou O Atlético Faz a virada Busca a vaga Na próxima Libertadores Olha esse tapinha E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Internacional Ou um Atlético-Guiniense Também Ou tem jogo Tem muito jogo Para rolar Já estamos aí Com 72 minutos De partida O Internacional Não tem Não tem que pensar Tem que partir Para cima O Atlético-Guiniense Também Já está aí Com a vida garantida Já está com a permanência Na Série A Confirmada Vai ter clássico Contra o Goiás Em 2022 Agora o foco É buscar aí Uma vaga Na próxima Libertadores O tapa na meia Zé Roberto Ajeitou Para Baralhas Tentou ali A sequência Corta Marcelo Lomba Éder Sobe lá em cima Dividiu Johnny Dividiu Por ali Na sequência Perdeu O jogador Do Internacional Vem avançando Bem O Atlético-Guiniense Volta bem Na cobertura Marcelo Lomba Lança lá na frente O jogo fica em aberto É reta Final de partida Baralhas Dominou Segurou Teu giro Abriu Na direita Para André Luiz Protege bem Patrick não conseguiu O corte Olha essa escapada Do Dudu Levou Na direita Cruzamento Lá dentro Zé Roberto Para fora Lamenta O centro avante O artilheiro Atlético-Guiniense Passa com o perigo E apenas Tiro de meta É reta Final de partida Por aqui O Inter Tem uma última chance Lomba Lança lá na frente E Eder Sobe firme Melhor Para a equipe Do Internacional Mas quem fica Com a sobra Igor Carius Que vem trazendo O Atlético-Guiniense Para o ataque A bola desvia Por aqui Se esforça Consegue ficar com ela Belo lançamento Para Matheus Barbosa Não conseguiu a sequência Dividiu por ali E arbitragem A ponta final É isso pessoal Final de partida Internacional 1 Atlético-Guiniense Também 1 Um empate Que provavelmente Encerra As pretensões De Libertadores Para o Inter E para o Atlético-Guiniense Vamos aguardar O desenrolar Desta 37ª rodada E aí Na próxima rodada A gente vem aí Para fechar O Campeonato Brasileiro Lembrando Que na última rodada O Internacional Joga fora de casa Contra O Red Bull Bragantino O Red Bull Está bem ali Buscando uma vaga Na próxima Libertadores Direta na fase De grupos Galera Tamo junto Até mais Um forte abraço Canal Rodrigo E o M8 Aqui O melhor Time É o seu